Fala galera, sejam bem vindos ao canal oficial de Reacts aqui da Laude Se inscreve, deixa o seu like e bora pro vídeo Começando aqui mais um vídeo insano no canal da Laude Hoje aí com bomba, com novidade Uma coisa que a galera tá esperando há um tempo, né? Vamos ser sinceros Hoje vai ter aí mais um anúncio aqui na Laude Tem tempo que não tem anúncio, né PH? Hoje a gente tá gravando um anúncio Mas pra galera de casa, amanhã Não tem tempo não, parceiro, esse cara aí do celular Verdade O cara ligou na anúncio Não, tem tempo que não tem anúncio, tipo assim É porque é diferente, a posição do Gusta foi o primeiro O mais diferente até hoje E já parecia que ele tava dentro também, né? Não é, não nem parecia muito anúncio Hoje vai ter um anúncio muito, mas muito Esperar daí que a galera aí já tá ligada Mas bomba aqui, mano A gente tá num local diferenciado E hoje a gente tá nesse local diferente Porque a gravação vai ser fora de casa, mano O Gusta tá aí também Porque, mano, vai ser os bastidores De um clipezão que vai sair E bala E os caras na gravação fazendo Mas tá só, não tem problema Porque na verdade a Laude sempre tá mudando O que a gente quer pegar Sempre faz diferente E aí daqui a um mês vocês vão ver os outros times Eu entendi a referência Eu entendi a referência Caraca, eu entendi a referência Como que é o nome desse personagem aqui mesmo Eu esqueci, mano Deixa eu ver Comenta aí o nome desse personagem Esqueci o nome desse personagem, mano Mano, esqueci o nome desse personagem aqui, velho Não, eu sei que é a Rico, mano Mas tipo assim Como que ele é o bagulho, tá ligado? É... Faz igual, então a gente vai montar de novo E vamos ver se um dia para, tá ligado? Não tem como Eu já vi os malucos passando aí Parece que vai ser... Só que hoje a gente vai fazer só uns bastidores Porque quem vai realmente gravar do clipe Olha lá o anunciado passando na frente Não mostra não, hein? Tá vendo lá na janelinha? É isso Aquele ali é o homem? É, mano Vocês já tem que ficar ligado aí, mano Já acompanha tudo Acompanha todas as redes sociais Já deixa aquele seu like aí Se inscreve no canal Comenta, ela é sempre o que vocês acham que é E depois comenta se vocês acertaram Lembrando que a gente vai tentar mostrar o máximo aqui sem dar spoiler O máximo do FBI aí nesse vídeo vocês podem ativar Porque caso tenha algum sinalzinho aqui ou ali Aptem aí Porque amanhã é o grande dia do anúncio E se você já sabe quem é Boa sorte Se você não sabe Ative o modo FBI Pode ser que a gente coloque uns spoilers por querer, né? Então, modo FBI Mas claro que não vai ser fácil, né? Então procura nos cantinhos de vídeo aí E aí já foi visto vazamento aqui hoje É, mano Rapaziada, olha o que a gente encontrou aqui Ah, o Turzinho, o Turzinho A gravação, o mini, o Turzinho Tinha um tempo que você não vinha aí, mano Tava um pouco sumido ainda Tava lá com um monte de negócios Agora tá aí, uma semaninha aí com nós Uma semaninha aí Negócio também, né? Fazendo negócios, mano E essa gra... Ah, as entrevistas A gravação, o que você tá achando aí? Tá brava, né? Posso falar? Não, 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 não Não pode falar, hein? Você não tá revelando Você acha que o anúncio vai agregar na Laude, não? Vai agregar muito, 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 muito Principalmente na... Opa, opa O menino tá abusado, galera Essa mulher que chegou no GTA só fez merda, mano Mentira A gente vai ter que conversar depois desse vídeo aqui O plano era que a gente ia chegar no GTA Aí o PH ia chegar apresentando ele na cidade Ele ia ser meu irmão E aos poucos a gente ia fazer um baguncinho Aí eu fiquei sem fazer live dois dias, mano Nesses dois dias ele roubou a cidade inteira já Eu fui preso duas vezes Eu tenho certeza que ele tá aqui gravando Esperando a hora que vai chegar em casa Pra fazer a lojinha Não Vai aposentar então, Tuzinho? Aposentei, né? Com uma contratação aí, vai chegar, não precisa nem jogar Eu tô aí com dúvida Cadê o Alizinho da Coutinho? Eu tenho duas dúvidas aqui Primeiro que os dois... Ah, o Alizinho é engraçado pra caralho, né? A Coutinho de cantinho trocando aquela ideia Que lindo Vai, 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 vai Primeiro vocês vão estranhar que toda hora a gente vai tá trocando de ambiente Porque, mano, tá uma loucura aqui hoje Cena aqui, cena ali Mas, continuando a nossa pergunta aí Quero saber o que vocês vão fazer hoje Qual o plano aí de atuagem Atuação De atuagem De atuagem, ó E aí vocês falaram assim que vocês são muito bons atuando Ele falou Você acabou de chegar numa cidade, você não conhece ninguém E aí você se apaixonou por uma garota E essa garota Você não falou Essa história dele ligada Choveu? Choveu Choveu Aí o Alizinho chegou pra consolar Tudo isso aconteceu Que excesso, velho Como é que o Alizinho tá rindo, né? É muita dor Vai pra dormir, cara Se eu tô retraindo o nível de atuações aí vai ficar ótimo Vai ficar ótimo, mano Conheceram o cara aí, tão nos bastidores aí junto com a gente Como é que o cara é no dia a dia, assim, mano? Gente boa? Chegou, chegou 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 É folgado É folgado? É folgado? É folgado, gente boa? Não é folgado Não é folgado Não é folgado pra gente não conheceram? Não quando conheceram Não, móve até hoje Não, móve até hoje Até hoje De cara eu falei Nó, que cara chato Hoje em dia eu falo Tá pra ser Bora lá Os caras querem gravar aqui Mas a gente não ganhou tempo de vídeo ainda não Então nós vamos mostrar tudo, parceiro Vai tentar mostrar um pouco de tudo Tá ligado Estão gravando ali já o anúncio Já pegaram o carro do Mobi ali pra variar Quantas vezes já usaram esse carro? Três vezes pra... Porque agora tá mais... Tá da hora, agora tá raiado Aí, na moral, dá um foto lá no Dior da Ator, mano Olha o Guilherme Falha no... Cozinha aí, a galera tá com saudade aí, mano Tinha que pegar aquele dinheiro igual os caras dos trap users, sabe? O dinheiro que os caras do trap users É, porque imobiliário, mano Não, demorou, mano Fechou Se fechar, pode trazer Para de rir, cara A gente tava conversando ontem Sobre o negócio de anúncio dele e tudo mais Se for, era pra pensar bem Depois que você entrou pra Laude Todos os projetos de música até agora você tava envolvido Hoje estão gravando um clipe que você tá vendo por fora Mas você conhece o moleque Mano, moleque são bravos, tá ligado? Tá ligado Tô bem ligado, tá ligado Tô bem ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado? Tô vendo um pouco do padrão das músicas da Laude E é drill aí, pra quem entende de música mesmo, tá ligado? O drill é tipo uma baixinha É, tá ligado Rapaziada, mano Só sei que o anunciado tá dentro da caminhonete ali Fiorino, mano Olha a caminhonete É, mano Quem é chupo ferrar de bruto aí? Minha mãe Deve ser ela Bora esperar os caras gravarem isso aí Vamos ver como é que vai ser Caralho O bagulho tá tão louco Que a gente tá gravando Não tem como saber onde que a gente tá Porque é a única coisa que a gente tirou foto até agora Já descobriram onde que a gente tá Tem gente lá na porta Tivemos que parar Pra eles não conseguirem ter acesso Ao que tá rolando aqui dentro Aí beleza, controlamos, né? Agora teve que contratar mais segurança Porque tem gente entrando lá pela parte de trás Caraca Tem gente lá no fundão, mano Tá ligado, mano A gente tá ficando meio famoso Tá com seis segurança na gravação Pra não chegar os FC aí tirando foto E eu tenho certeza que eu vou chegar em casa e vai ter foto Vai ter foto vazada FBs da Laude não invadam gravações da Laude, obrigado É o da Cruz do lado do Gusto aqui De repente eu tô ouvindo aqui, né? É o da Cruz Pô, deve ser da hora de trabalhar com música, né mano? Tá falando pra ele aqui que deve ser maneirão Se é artista de música, né? Dá pra ele Mais um improvisado Mais um improvisado Eu vou chegando aqui, é no sapatinho Tô com meu mano, aqui é o Lzinho Eu chego pra vocês e falo um só caminho Eu vou pegar você, vai ser devagar É o meu namorado É o meu namorado Tá mentira Agora é o seguinte, tem gente aqui na porta Toda hora que a gente passa a gente fala A gente vai chegar agora de surpresa ali já perguntando O que vocês acham que a gente tá gravando aqui? Se eles acertarem eu vou falar Ó, não conta pra ninguém Chega aí Chega aí, pô Ah, sabe? E aí, vocês conhecem a Laude? O que vocês acham que a gente tá fazendo aí? Videoclipe? É isso mano, tá gravando uma música brava aí E se eu falar pra vocês que nós tão gravando um anúncio Do novo integrante da Laude aí? Vocês imaginam quem pode ser? É uma menina? Não Eu aceito vocês fazendo um negócio do GTA Do GTA Ó, então fica de olho aí mano Se vocês verem alguém diferente aí não conta pra ninguém Beleza? Segredo nosso, hein? O cara pede lanche e não compartilha com a gente Não, isso é uma parada triste, tá ligado? A amiga pediu Calma aí, calma aí Tu pediu Tu pediu Tu pediu também Ó, os dois pediram e comem E vem aqui na maior cara dura Como na frente de todo mundo Todo mundo assim, ó Não, pra ir todo mundo não Que eu cheguei de cantinho Peguei ali E aí todo mundo veio atrás dozinho E esse lanche aí, mano? Quanto que é esse hambúrguer aí? Esse hambúrguer aqui é 30 reais 30 reais de hambúrguer Eu falei, o Coringa, pede o hambúrguer pra mim aí Ele falou, mano, não, eu pedi só o meu aqui Saiu o Elizin comendo agora Já mentiu, mentiu o Elizin Parece que temos um falo aqui, né? Jorla, você como... Pediu pra você, Jorla? O DJ dá dois tiros de alfa em Nelly, não, mano Tem gente que me indignar, mano Que eu fiz a boa por ele E mesmo ele se defender Ele me solta, né? Ele tá quietinho ali Você tá com medo? Cara, você não tá lá de um pique na mente Então, Elizin, vou por ele Estourado, você faz Estourado Estourado É o urso Estourado 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 Aí é urso A gente dá É urso É urso É urso É urso É urso Mano, você freou, mano Caralho, você Mano, ele freou com a potei na família É, família, não deu Take 2 Que viagem é reta, velho? Opa, irmão Toma rapidinho Fala tchau aí Entra pra dentro do carro Quem que era? Minha mãe, Ju Tu tá maluco? Espera aí, irmão O que que tu tá fazendo aqui, moleque? Minha mãe me ligou, mano Só pra ir pra casa raro O que que é isso, cara? Entra no carro Bora de gritar, mano O que que tu tá fazendo aqui, chefe? De novo Entra no carro Tá mentirando Mano, na moral mesmo Entra no carro Entra no carro Entra Bora Ô, mano, não Pega a arma dele Bora, bora, bora Entra no carro Calma Tem que ter um barulho aí, meu p*** Colinho É o primeiro Depois de um dia cansativo pra gente Imagina pros caras que ainda vão continuar E agora é o seguinte, vai começar a gravar os takes aí da parte da noite pra dar aquele clima no clipe Bota na mão do Tuzin, isso aí, aproveita que ele não vem aí muito Tuzin A missão é sua, você tá em São Paulo, você é o capitão, parceiro Amanhã, na hora que sair aí a música, eu quero ver todo mundo estourando o like na hora que sair o anúncio, beleza? Galera, vamos ficando por aqui, não tá acabando o vídeo ainda, mas já deixa o likezão E ó, Tuzin, comando é seu, bora Então mais uma Salve, rapaziada, beleza? Como é que cês tão? Tô de boa? Tô curtindo aí o vídeo, tô aqui com os mano aqui Salve, mamãe, de boa Aí, rapaziada, o que cês acharam do projeto aí? Que maneiro, satisfação ao máximo por ele tá aqui fazendo parte desse projeto aí da Laude Sem palavras Vocês se conheceram antes de começar a cantar ou depois que ele começou que foi juntando todo mundo? Não, a gente já, tipo assim, já era bem Na Roda de Lima, lá do Rio de Janeiro A gente já tem uns seis anos pra mais, já fizemos vários trabalhos E a estrutura aí, cês tão achando de todo o clipe? Como é que tá sendo? Pô, trabalho lindo, equipamento de primeira qualidade, cabelo, pô, nunca visto antes Tá muito bravo, rapaziada Rapaziada, tá muito bravo, o anúncio também vai vir muito bravo aí É isso, fechou? Esses são os mano aí, é nóis, valeu! Ah, ah, que fofinho! É um clipe? Não sabe o que é um clipe? Tá muito bravo, hein? Tá muito bravo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.